Giovanni, qual a avaliação que você faz desses três dias de evento, a importância da realização desse evento e se tem consequência para as empresas de Brasília e do Brasil? O objetivo maior do evento era posicionar o Brasil, o Brasil e o setor de tecnologia perante o mundo. Nós tivemos aqui aproximadamente 50 países representados, com quase 400 pessoas de fora do Brasil. O que significa que nós tivemos a oportunidade de mostrar para elas quem nós somos. E elas saíram aqui absolutamente encantadas. Saíram encantadas porque viram aqui um atendimento de primeiro mundo, viram aqui palestras de primeiro mundo, serviço de primeiro mundo, mas com alegria, com carinho, com hospitalidade que só o brasileiro sabe fazer. Então, eu tenho certeza que a imagem do Brasil, a imagem do setor foi muito bem recebida por esses estrangeiros que saíram daqui convencidos que o Brasil é um player mundial. Perceba, o investimento do mundo, ele não necessariamente passa pelo Brasil. Eu tive a oportunidade de estar com presidentes de corporações mundiais que estiveram pela primeira vez na América do Sul. Significa que se ele esteve pela primeira vez na América do Sul, a América do Sul não é a prioridade de investimento dele. E na medida em que eu mostro que aqui sim é um lugar para se investir, eu pelo menos ganho possibilidade de receber investimentos. Antes do evento, eu sequer aparecia no mapa. Agora eu apareço no mapa e, portanto, o evento acaba de começar. Foram três dias de debates, alguns muito profundos. Você acha que a gente tira alguma lição do que foi conversado por aqui? Nós tiramos inúmeras lições, afinal nós tivemos aqui 63 palestrantes, verdadeiras personalidades, que possuem profundo conhecimento sobre os temas que foram discutidos. Nós estamos consolidando um documento de recomendações que vai apresentar o que esse Congresso construiu para o mundo. Então, nós temos sugestões sobre conectividade, sobre parcerias público-privadas, sobre educação, sobre saúde. E eu tenho certeza que várias dessas sugestões vão contribuir com governos, com a sociedade, para tornar o mundo um lugar melhor de se viver. E na questão dos negócios, houve rodadas de negócios com as empresas, você mesmo disse, tinha muita gente aqui, 400 pessoas de delegações estrangeiras. Foi possível fazer negócio? Foi interessante para os empresários? Nós tivemos uma rodada de negócios que foi coordenada pela CNI. Tivemos aproximadamente 150 empresas inscritas na rodada de negócios. E até a última vez que eu olhei, nós tivemos mais de 500 reuniões. Eu tenho certeza que daí devem ter surgido muitas parcerias, muitas possibilidades. E certamente, como eu disse já na primeira pergunta, o evento acaba de começar. Ele começa agora. Ele é só um momento em que você fez as apresentações, trocou os cartões e agora sim nós vamos partir para efetivar o que foi plantado aqui neste momento tão importante.